E chegou a nossa sexta-feira, gente, e ela também, Silvão e Silvém, agora, de grande chuflão, hein? Eu me chamo Thales e hoje vai... Eu me chamo Thales e hoje a gente vai para mais episódios do Desafio do Lixo ao Luxo. Gente, isso é feito uma parada da garganta, né? Pois é, bagacei, garganta toda lascada. Por isso, gente, que na quarta-feira eu não tive condições de gravar Breast Balls rosa nas quartas. Eu até botei na aba comunidade. Mas na semana que vem, se Deus quiser, vai estar milhão. Porque, gente, tá tudo a Breast Balls. Quem não assiste pra Boteu, assiste a série, porque é tudo. E no nosso último episódio do Desafio do Lixo ao Luxo, fizemos esse grande estupro. Fiquei muito feliz, porque eu acho que praticamente todo mundo gostou. O pessoal ilusou bastante. E vocês deram dicas do que eu posso melhorar. E uma das coisas que eu gostei de dar de vocês, porque realmente faz sentido, né? É eu tirar esses bichinhos aqui, ó. Colocar as plantas nos chões. Porque aí eu vou ter mais espaço, né? Pois é, é que eu coloquei esses bichinhos, porque ficava mais bonito. Mas aí a gente precisa de dinheiro, né? Então eu vou tirar essas coisas tudo aqui, como um passo de básica. Depois que a gente... Dê o grande likezão! Não esquece, então, gente, de deixar o seu grande likezão aqui, gente, nesse vídeo. Se inscreve no canal, caso você não seja inscrito. Compartilha com seus negrises. Aqui tem vídeo novo toda semana. Pronto, gente, pelo amor de Deus. Gente, foi... Acredito que deu perfeitinho, olha só, ó. Deu perfeito todas as nossas plantações. Todas as plantas espinhas, todos os barbarizamentos, ó. Também, mas deixa eu dizer, gente, você deu espaço, né? Porque a gente tá focando aqui no negócio do dinheiro. Então não tem aquela coisa dos espaços pra passar. Mas ficou bonitinho ainda assim, né, gente? Ficou bonitinho. Vamos embora, então? Porque ela, gente, ela dormiu duas semanas atrás. Porque semana passada teve essa grande reforma, esse grande barbarizamento. E aí ela vai acordar, vai ficar passada. Ela vai ficar passada. Olha, pelo amor de Deus, o que aconteceu aqui, mas morto de vez, né? Ei, isso aqui! Isso aqui é as abelhas. Gente, da última vez também. Eu acho que isso aqui era abelha. Isso aqui é bicho, ó. Que barbariza. Eu tenho que tirar esses bichos aqui, pelo amor de Deus. Ei, já tá as coisas tudo... 13K, super vendo? Meu Deus! Tá na hora do sair... Tá na... Já irem embora. Ô, bem, pelo amor de Deus, gente. Olha isso aqui. 13K. Da última vez, foi o quê? Nem 10K, né? Já tamo com 13K. Vamos, minha filha, acordes já, pra negócio já dar super vendas. Pra já barbarizar. É, vamos embora. Sim, gente, obrigada aí pelas dicas. Eu acho que vocês barbarizaram as coisas aí. E vamos embora, é. Lembrando, gente... Vários negócios aqui ligados. Pelo amor de Deus. Desligar. Lembrando o quê? Ai, tem uma coisa aqui também. Ai, gente, campando. Não usa campando pra fazer o brilhão, não. Pelo amor de Deus. Parece que tudo é errado. Não coisa campando. Eu ia usar campando pra fazer um refogado. Aí vocês me assustaram. Colheram todos. Colheram todos. Eu já tava onde acordar, meninas. 7 horas, 8 horas da manhã. Essa bicha já tá dormindo há duas semanas. Ó, já barbarizo. Já pega aqui seus negócios. Pronto, já colheu tudo, né? Regaram todos. Ai, dá pra fertilizar, né? Ai, gente, também tem uma linhagem. Ei, vocês, sabe lá? Eu disse que é gagal. Que pra eu fertilizar, eu tenho que fertilizar. Cuidar do jardim. Utilizando um item de até 50 simbolas, né? Porque senão não compensa uma linhagem. Pronto, aí vamos embora, ó. Eu vou pegar logo dentro e chamar as meninas. Pelo amor de Deus. 14K. Pelo amor de Deus. Super linda, bufo. Agora é assim, ó, filha. Agora é assim, ó. Tucu, 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 tucu. Vendendo, vendendo. Porque a gente é uma barbarizadora toda. Aí assim que eu coisar, vou chamar as meninas. Olha como tá a nossa estudeira. Buf, 14K. Gostou? Ai, gente. E não tá aí, ó. Pode brincar, não, 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 não. Porque a grande do fundo foram dois de casa só a caminho. Pronto. Ela com a sua grande toca de setinhos. Cuidar do jardim. Vamos dela cuidar do jardim. Cuidar do jardim, ela faz absolutamente tudo, né? Tipo, ela tira, leva daninha, barbariza, tira os mosquitos barbarizantes, né? Acho que é cada menina. Ai, tão vendo ali. É aqui, viu? É... Sei. Ah, tão vendo aqui. Olha, Marafogos. Olha que chegou em UK. Olha que chegou aqui. Eu sou muito do que bem. Adoro ver ela tudo aqui trabalhando esse assunto todo. Ih, já foi esse bora que eu já vi isso aqui, minha filha. Ei? Que conversar é isso aí fora. Venham trabalhar, venham. Pelo amor de Deus. Ó a Tina, vou falar com a Tina. Enquanto a gente trabalha, é trabalhando e... Barbariza, compartilha, digo, solteira, feliz. Gente, mais uma vez, fracasso, né? Aniversário de Cici. Tentou achar um bofo. Bufo, foi com Deus. Quanto mais, gente, que vai dar certo? Eu não sei. Olha, o que importa é que ela tá feliz. O negócio é estar feliz consigo mesmos. É. O que importa é que a gente tá feliz consigo mesmos. Vai, porque pra conversar tem que conversar lá fora, é? Ah, é porque tá cheio de coisa. Vai, deixa as meninas conversarem. É conversando e cuidando das plantas, viu? Ele tem conversa difícil. Lá pra fora, roupa dele, babadeiro. Ó, é... Vale, tem mais? Meninas, meninas, tão pegando. Tem mais super vendas. 6k. Mas eu não tinha vendido tudo? Ela tava... Não entendi nada. Olha aí. Gente, ganhou mais 5... Puts. Não era 6k? Ficou 5k? O que aconteceu? Ai, será que tá... O negócio do lote? Não, mas eu achei... Gente, tinha um mod que ele tirava o dinheiro, gente. Um bacharia. É um mod dos ladrões. Eu tirei esse mod. Ele fazia a gente ganhar menos dinheiro nas coisas. Cici já era pra tá riqueza há muito tempo. Não sei se. Mas agora fiquei passapete. Tirou também, né? Era 6k, deu 5k e pô, só. Não, mulher. Se ouve. Pelo amor de Deus. Não aguento, mas se ouve. Pelo amor de Deus, sai daqui e sai. Pelo amor de Deus. Tem mais aqui, olha. Ó. Valeu do passado. Gente, ó. 14k mais 5k. Mais de 20k. Em um dia. É porque não tinha nascido as plantas? Será? Ai, vocês disseram que quando a planta tá rosa, é porque ela tá morrendo. Olha aí, ó. Mais 2k. Você me disseram que a planta tá rosa, que tá morrendo. Eu pensava que era porque tava... Acai vandainhas. Eu achei que era porque ela tava evoluída. Eu olho as plantas ficando rosas dentro, evoluídas. Olha as plantas morrendo. Calma, já tá falando com as minhas rabeiras. Ai, gente, pra mim é sobre isso. Vamos ficar aqui conversando com as meninas, plantando as coisas todas. Deixa eu ver se já aguarda... Aqui ainda tem bicho, viu? Cuidado o jardim em conjunto. Isso aqui é bicho. Isso aqui é... É, mas tamo em conjunto mesmo. Cuidado o jardim em conjunto. Ainda bem que eu fiz aquele espacinho ali na frente. Isso aqui dá pra pesquisar, pegar corte. Ah, eu vou falar um negócio do corte. Isso aqui é... Bogo de dragão. Cadê a morangueira, hein? Ah, os morangos estão aqui, né? Isso aqui é a morangueira, eu acho. É, a morangueira. Isso. Tá, vai. Cuida, 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 cuida. Não, planta precisa ser cuidado agora. Oxi. Então tá tudo regado. Ali tá rosa ainda. Ah, então acho que é isso, né? Já regou aqui. Acho que agora foi, né, gente? Ou a pita é minha, essa pita é minha, ó. Século, essa bicha parece demais. Porque ele parece demora mesmo, né? Falar uma coisa. É. Vamos falar agora com as abelhas. Criar vinho com abelhas. Porque ela quer ir embora, né, gente? Ela quer barbarizar. Então vamos continuar aqui cuidando, ó. Com as abelhinhas. Ai, gente, ficou mimo. Nossa estufa, né? E a gente poder ver a estufa assim por dentro. Que nem naquela outra forma. Não conseguia ver, né? Tinha que ficar as paredes baixas. Porque era telhado. Olha, as abelhas nem ficam mais velhas. Aquela geredona e proprietária, passado. Ai, porque elas estão cá. Coletar meis. Coletar enxame. Ai, gente, vou fazer bolo de meis. É isso. Bolo de meis. Eu lembro que o Fábio é dos dias. Beijo, Fábio. Isso, inclusive, a gente faz live aqui de segunda a sábado, hein? Aqui e na roxinha também, na Twitch, hein? A partir das 18 horas, de segunda a sexta. E sábado, uma e meia, que a gente faz construção. Exatamente. Ó, que elas estão calmas. Quando elas ficam calmas, a gente consegue barbarizar. Eu quero mais limpo. Eu tô cheio de meis. Dá pra fazer o bolo? Eu vou abrir e vendir hoje, viu? Vou vender os meis. Vou vender... Shopping LGBTs. E a pitéria cresceu mais, hein? Eu acho que cresceu mais. Pronto, acho que já, né? Vem coletar meis. Tá todo. Olha, essa aqui de novo, coisada, ó. Cuidado, arrancar a planta. Quando ela tá cheia, a gente conversa com plantas, festimizares. Não vou fazer negócio de enxerto, não, né? Porque vai que coisa, gente. Ah, eu vou usar as minhas abelhas do enxames pra polinizar. Já criei vínculos. Isso, só que eu falei que ela não atacava mais. Não era mais atacada, foi com Deus. Menino coleta mais furiosos. Então eu não vou falar mais com elas, não. Só mais uma vez, só pra ver. Ah, agora foi. Pronto, aí eu vou vir bem aqui, ó. Vim pra cá. Isso, atacada. Isso! Vem, menina, pelo amor de Deus. Eu não posso gritar, não? Gente, pelo amor de Deus. Ó, polinizar as plantas próximas. Poliniza. Aí, ó. Vou... Ah, peraí, tá? Agora eu ouvi o barulhinho da polinização. Ai, não tá saindo. Aí, ó. Polinizou tudo, né? Olha aí, ó. Com um já foi tudo. Ai, não. Essas aqui não estão. Vamos pra cá agora, pra polinizar. Vim pra cá. Polinizar as plantas próximas. Isso, tem que fazer isso. A bicha, peraí, já vai, já vai, já. Olha, me deu. Ah, tá, ó. Bufo. Olha, o grão de polinizamento. A grão de polinização, o bufo. Gente, isso não vai evoluir não, hein? Gente, meus plantas. Vale não evoluir nunca, passar. Tá, vamos logo aqui de bexigas. E depois de pegar as sobras, é. Gente, esse dinheirão que a gente tem... Pegar as sobras, olha só. Já estamos com 25 em reserva, né? Eu acho que no próximo episódio vai dar pra gente reformar. Agora é sobre reformas, né? Todo episódio aqui, toda semana tem uma revolta. Então, assim, reformar a casinha dela, né? Fazer a parte de cima. Gente, deixa aqui nos comentários. O que vocês acham que a gente pode colocar na parte de cima, pra ficar legal? Pra combinar com o rolê, né? Entendeu? Pra gente ver o que a gente faz. Deixa eu ver se eu botar tipo assim, uma mesinha com guarda-sobras. Eu acho que a gente fica too much, não? Será? Vai, minha menina, termina aqui. Eu tô vendo xixi, pelo amor de Deus, Hillary. Que? Ó, vamos comer eles. Pronto, chamar as meninas pra comer. Chamar as meninas pra comer, vai. É, ó. Como a gente, ó, somos uma patroa, ó. Barbariza. Chamar a galera pra comer, entendeu? É, pancakes. Pincete. Pronto. Poxa, peraí. Peraí. Vai, sai. Vai! Eu não consigo tirar panqueca. Ah, é porque já tá na geladeira. Ô, mulher. Eu pensei que tava na mesa. Pega a porção em conjunto. Pronto, vamos embora. Vem, meninas. Tá liberado. Encerra aqui, ó. Buf, cera reuniões. Não, deixa eu ver se elas vão embora, né? Ó, é o momentinho do lanço. Ó, aqui é milhões, ó. Trabalha. Tem barbariza, ó. Recebe o lanço. Lanço de fresquinho, feito em casa, gente. Uma grande panquecola. Olha, Marodão veio. Encontra. Pelo amor de Deus. Vai, peraí, não. Pegou. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pronto, e vamos abrir nossa vendinha, né? Três horas antes de dispensar, menina. Depois de comer, a gente abre a vendas. Isso, ó. Tuku, 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 tuku. Vê, se elas estão todas, tem cada uma da sua. Tô querendo conversar direito, viu? Não tô querendo conversar direito. Não, tô passada aí. Gente, eu vou fazer o seguinte. Quando a gente chegar em 50k, a gente faz a reforma. Um grande reformão mesmo. Aumentar o tamanho da casa, mudar as cores, paredes. Encher de enfeite, sabe que eu gosto de encher de enfeite. E eu não consegui encher de enfeite, porque eu não tinha mais dinheiro. Então, assim, vai barbarizar. Ó, passando com a Atina, que é a best dela, hein? A Atina não sou best, né? Ela é a única que tem fotinho aqui, gente. A Atina, ó. Um grande fotão de amizade. Mais do que amigas, best. Ô, friends. Vai, ó, terminou. Pronto. Ahn... Pera inventário. Aí eu tenho que colocar um... Ai, peraí, dá pra procriar mais. Pelo amor de Deus, eu tinha esquecido. Programa. Ufo. Pronto. Abrir. Ó. Eu tenho que deixar duas aí, deixo duas. Ah, e os meios, eu tenho que fazer o bolos. Ai, peraí, dá pra fazer bolos. Cozinhar. Será que assar? Bom, você cozinha o aço. Acho que não fica, ó. Bolos de meios. Olha aí, ó. Um grande bolão. Pensei que a gente se vende bem bolos de meios, né? Pra não barbarizar, ó. Ah, agora elas estão conversando. Ó, tá aqui, gente. Gente, ó, a fofoquinha. Enquanto elas conversam, a gente faz o nosso bolos de meios. 1.012 pontos de clube. Aí depois eu vou botar, vou fazer lookinho pra elas. Próximo episódio, a gente me lembra, fazer o lookinho do nosso clube. Não sei se dá pra comprar coisa aqui do clube que barbariza, hein? Tcharam, tcharam, tcharam. Peraí um clube, os outros se reagiram a eles com uma admiração. Se você também vai começar com o relativo mais forte quando... Clube popular. Vou botar esse. Perde-mão do clube. No combate de pôr, vai substituir qualquer outra perde-mão que você tenha selecionado. Esse aqui. Virada alta e baixa. Vou botar esse. Dá pra escolher um, né? Se eu botar outro, aí sai. Esse aqui, ó. Permite que até oito sims entrem em seu clube. Não, mas ainda dá pra botar duas pessoas, né? É, nem barbariza. Não, acho que aqui não, né? Bom de habilidade. Ah, é bom no dia. Tá aqui, ó. Isso vai aumentar a velocidade com que o seu singue é habilidade já de nós quando tiver uma reunião do clube. Perfeito. Dá pra aumentar mais de um, será? Melhor de herbalismo. Herbalismo. Meu Deus, um negócio de herbalismo. Vale, acabou meu dinheiro inteiro passar. Vale, então você vai ver. Mas pelo menos a gente barbarizou, né? Ó, enquanto isso, ela tá no bolo de mês. E vamos de bolo de mês. E eu quero ser herbalismo. Eu tenho um... Eu tenho um... Eu tenho um relacionado ao jardinário. Eu tenho um negócio de herbalismo. Arranjo de flores. Herbalismo. É produção de churro. Ó, porque o nosso jardinagem... Nossa, a gente tá quase dez, gente. Olha, ó. O bolo de mês. Pronto. Aí vou colocar aqui, ó. O abelho inventário. O bolo de mês. Vamos embora. Ah, isso aqui é... A salsa a gente tem que guardar. Não é, então. O campano eu vou vender, né? Vamos de jardim cortado. Porque campano eu vou vender. Porque eu achava que campano eu barbarizava. Eu achava que campano eu podia usar pra refogar. Então eu vou vender a campano, né? Ah, esse negócio aqui da cera. Eu tenho que comprar um negócio de vela. Vocês disseram, né? Vou comprar um negócio das velas. Pra ele sair vela e vender vela, eu acho. Iniciar a venda de garagem. Os preços já estão aumentados. Então, no máximo, já. Pronto. Vamos barbarizar aí, ó. É. Eu acho que já, já... Será que a gente já pode mandar a Rini pra casa? Deixa eu conversando. Deixa eu deixar o bichão ali, barbarizando. Sim, em outro momento, às vezes, também vai lá no arrecadar as pulgas. Porque lá também dá pra fazer a venda. Mas parece que vem mais gente, né? O público é maior. Aqui, às vezes, demora um pouquinho. Ó, isso aqui é a primeira pessoa. Barbareza. E vamos sapos LGBTs. Olha aí, ó. Vamos ver, vamos ver. Fala com a galera, hein? Olha, a galera tá chegando. Fazendo abordagem de vendas. Fazendo abordagem de vendas. Acho que essa aqui vai comprar, hein? Eu sentindo que vem aí. Olha, essa aqui vai comprar. Ela vai chegar comprando. Essa aqui chegou e falou assim. Eu quero sapos LGBTs. E ela vai fazer acontecer. Bora, minha filha. Tem chegado uns 25k. Vamos chegar nos 25k. Vai, mulher, pelo amor de Deus. Ei, tem um bolo. Você vai querer saber quanto é que vai ficar um bolo. Meu... Vocês viram? 724. Caracos! Gente, o bolo de mel, 724. Mais caro que os sapos LGBTs. O quê, minha filha? Produção insana de bolo de mel. Bolo de mel, bolo de mel, bolo de mel. Enquanto as outras vão terminar a ginagem, a gente tá fazendo o quê? Bolo de mel. Passado. Olha aí, ó. 400. Vou acelerando aqui, papaparizão. Vale, eu tô chocada, sabe? Minha e você babarizão é na dica. Vocês viram? Babarizão é na dica. O bolo de mel é o bolo mais caro que tem, gente. Quando é que você pode fazer mais caro, tem coisa mais cara. Ah, eu tô indo embora já. Esse aqui eu acho que vai comprar, hein? Comprei meu filho, pelo amor de Deus. Ei. Ei. Olha, comprou mais um, comprou mais um. Expor objetos. Será que ele vai levar mais um, sabe? Para LGBTs? E esse foi mais um episódio, gente, de Silvão e de Silvê. Mulher, riqueza, estado. Gente, não se preocupe agora, que agora a riqueza, ela já se estabilizou. Ela já criou uma base forte na vida de Sissi e nunca mais vai embora. Deixa aqui nos comentários o que foi que vocês acharam. Lembrando que semana que vem estamos aqui de volta com mais ídios no canal. Beijão! Tchau!